Moradores de Botafogo estão preocupados com a quantidade de mosquitos no bairro. Vizinhos de um prédio em construção denunciam o focos de Aedes aegypti. Nós vamos ver. Mostra aí, Tininha. A quantidade de mosquito tem provocado muitas reclamações. Este homem que trabalha na farmácia reclama das obras do prédio. Muito pernilongo, muito mosquito aqui em Botafogo. Tem um condomínio Lepalé aqui que está prestes a inaugurar. Tem muita água acumulada, muito mosquito mesmo. A gente está sofrendo muito aqui em Botafogo. Do modo geral, muito vazamento, muito cheiro de esgoto, entendeu? Em condições realmente precárias, nós estamos morando aqui em Botafogo. As reclamações são sempre as mesmas. O mosquito é demais. Eu, como moro no primeiro andar, o que acontece? Tem demais. Eu sou obrigada a ligar toda noite o ventilador, bota o remédio, mas não adianta. Então, o processo é alguém tomar uma autoridade, tomar uma providência urgente sobre isso. Moradora da rua Assunção, há mais de 50 anos, Dona Elisa disse que já chamou a Secretaria Municipal de Saúde, mas não encontrou nenhuma irregularidade na vila onde mora. Os problemas estariam no prédio vizinho, que está em fase de conclusão. Constataram diversos focos de mosquito. Eu tenho seis blocos, ou oito blocos, são 12 ou 16 piscinas, fora as piscinas do empreendimento, que estão cheias de mosquito. Eles vêm aqui praticamente toda a semana tratar esses mosquitos, essa quantidade de mosquitos. Vamos até, inclusive, alvo de deboche. Tipo, todo lugar tem dengue, né? Como é que a senhora sabe que é o mosquito da dengue? Não quero saber se é o mosquito da dengue, eu quero saber que tem que extinguir o foco do mosquito. Joana Almeida mudou-se há pouco tempo para a vila e também está preocupada. Ela comprou todos os produtos para evitar que sua família pegue a doença. A gente vive passando protetor repelente, eu passo repelente na minha filha o tempo inteiro. A minha filha dorme com dois negócios de mosquito no quarto, quer dizer, isso já não é saudável. Eu durmo com muito mosquito me picando. Tadinha, gente, é um absurdo isso, você viu? As piscinas verdes sem nenhum tratamento, as pessoas são irresponsáveis, né? E isso não está no nível social da pessoa, não. Está na educação da pessoa. Como ele ainda não está morando lá, ele acha que pode contaminar aquele bairro, sem pensar que o mosquito voa para o dele e vai matá-lo onde ele estiver. Na campanha de combate à dengue no ano passado, eu fui a três favelas. O governo do estado deu um monte de cobertura para a gente ensinar os moradores a cobrir caixa d'água, levamos remédio, catamos a água, na água, para ver se tinha mosquito e tal. Encontramos vários focos. Mas foi em favela e vão dizer que é porque é favela, não é. Olha essa vila mais charmosa que tem aqui em Botafogo como está. Vai ser um criadouro de mosquito que vai matar um monte de gente. Vamos cobrir as piscinas, vamos cobrir, botar, botar cloro na piscina, cobrir caixa d'água. Aquela coisa que já estou porra aqui de tanto falar, mas que não aprendem. O pratinho, o maldito pratinho da planta. Vamos evitar a dengue porque ela mata e atinge pessoas como essa menininha linda que a gente viu aí. Bom, a cidade do Rio e mais 18 municípios do estado já estão em situação de alerta para a dengue. Com a proximidade do verão, aumenta a proliferação do mosquito. Campo Grande é o bairro que registra até agora o maior número de casos deste ano. O Adilson Ramos, que mora lá, mandou um e-mail para a gente dizendo que estava cheio de mosquito e que a família inteira dele teve dengue. E é por isso que nós fizemos essa matéria e que os mosquitos ficam num valão que passa pelo bairro. Vamos ver? Campo Grande é o bairro que teve mais casos de dengue na cidade do Rio, de acordo com o último levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Foram registrados 198 casos somente neste ano. Moradores da Vila União de Inuaíba são os que mais sofrem com a proliferação do mosquito. Meu filho já teve dengue e eu já tive há muito tempo atrás. Eu mesmo já peguei a dengue. Eu tenho a minha filha que mora aqui na Vila União, o filhão dela, o Davi, também pegou a dengue. Eu tenho medo de pegar dengue mais uma vez, porque eu já tive uma vez. E perdi até um familiar de dengue hemorrágica. Seu Dilso conta que familiares tiveram dengue e a rua em que ele mora tem vários focos do mosquito, porque fica próxima do Rio Papagaio. Várias pessoas, até da minha família, já adquiriram, no caso, a dengue, desde a dengue 1, a dengue 2 e até a hemorrágica. Então, devido ao abandono aqui da nossa comunidade, que tem um valão aqui que sempre causa enchente na nossa comunidade, o Rio Papagaio, onde se encontra em sua borda vários focos de dengue que têm causado esses transtornos, principalmente para as nossas crianças. E também o outro criador aqui na nossa Praça de Moíba, que foi abandonada pela subprefeitura de Campo Grande, que esteve aqui, quebrou todos os brinquedos, entendeu? Quebrou a coisa para fazer uma praça e deixou tudo abandonado, com foco, lixo, entulhos. As crianças são as que mais sofrem com as picadas dos mosquitos. Devido a esses mosquitos do Valão, meu filho é alérgico, a perna dele está toda tomada. Estou gastando muito dinheiro, sem poder, porque eu não estou trabalhando, por ter que cuidar dele. Muito dinheiro de alergista. Que barbaridade. Vocês viram a situação que está o bairro? Vamos pedir a produção urgente para mandar o subprefeito de Campo Grande para ver essa situação. Ele precisa vir ao programa e explicar. E eu estou me dispondo a colocar toda a minha equipe à disposição dos moradores dessa região de Campo Grande para a gente fazer uma campanha de limpeza lá, de recolher entulho, de recolher lixo, de tentar cobrir caixa d'água, tudo isso para evitar que a dengue mate mais gente nesse verão. Apesar de funcionar há mais de 20 anos, essa matéria é muito importante, muito importante mesmo. Funciona há 20 anos, mas muita gente ainda desconhece que o Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador, oferece serviço gratuito para quem tem lábio leporino. O hospital é o único credenciado há 10 anos para a realização de cirurgias de alta complexidade em deformidades faciais. Você anotou? É Nossa Senhora do Loreto. Vamos ver? Com apenas 3 dias de vida, Clara foi trazida para o hospital. Antes de completar 6 meses, foi submetida a uma cirurgia labial. Agora, 5 meses depois, a mãe aguarda as próximas operações que ajudarão a menina a melhorar a qualidade de vida. Ela faz fono, faz a parte do C-fio, que é a parte odontológica. Ela passa também pela terapia ocupacional, a cirurgia amplástica. Davi tem um ano e meio e, desde recém-nascido, frequenta a unidade de saúde. Ele também já fez a primeira cirurgia e recebe o acompanhamento da equipe do hospital. No dia a dia, ele está se desenvolvendo muito bem, sabe? Hoje mesmo, ele teve uma consulta com a fono. Ela falou que ele surpreende a cada vez que ele vem aqui. Há casos em que apenas uma operação é suficiente para corrigir a lesão. Porém, em alguns também são necessárias cirurgias de céu da boca, arcada dentária e nariz. Ainda existem pacientes jovens e adultos que não fizeram nem a primeira cirurgia reparadora, ou labial ou do pálato, do céu da boca. Então, tem a chance de reabilitar aquela pessoa para que ela fale bem e tenha uma estética boa. Isso é diretamente impactante na parte social, de trabalho principalmente. Principalmente, então, o jovem e o adulto totalmente reabilitado, ele tem uma chance maior de entrada no mercado de trabalho, além da parte emocional. Quando tinha dois anos, Graciele operou o céu da boca. Hoje, com 10, continua o tratamento com sessões de terapia ocupacional. Satisfeita com o resultado, ela faz planos para o futuro e já sabe o que quer ser quando crescer. Professora. Professora? A cada 650 crianças que nascem no Brasil, uma delas é a lábioleporina. Em 30% dos casos, as lesões têm origem genética. No restante, as fissuras são causadas por desnutrição, uso indevido de medicamentos e fumo durante a gravidez. Hoje, as ultrassonografias em terceira dimensão já são capazes de acusar o problema. Nós temos aqui a condição de absorver essa gestante e orientá-la em relação ao tratamento futuro que o bebê vai ter. O Hospital Nossa Senhora do Loreto oferece ainda aos pacientes transporte gratuito ao longo de todo o tratamento. Olha, vamos dizer... não tem o número da rua, mas fica na estrada de Caricó, na Ilha do Governador. Viu? Viu? Ó, lá.